Bem-vindo ao canal Futebol Brasil, aqui você fica informado das principais notícias do mundo do futebol. Ancelotti elogia talento de Vini Júnior, está mais refinado. Técnico do Real Madrid menciona Rodrigo entre os que o chamaram atenção na temporada. Time vai ter jogadores poupados na partida deste domingo contra o Cádiz. Campeão espanhol com quatro rodadas de antecedência, o Real Madrid enfrenta neste domingo Cádiz, fora de casa. Na entrevista coletiva pré-jogo deste sábado, o técnico Caloncelotti foi questionado sobre que jogador o decepcionou nesta temporada, e quem o surpreendeu. O treinador elogiou o atacante Vini Júnior. Ninguém me decepcionou. Cada um fez o seu trabalho. Me surpreenderam os que conhecia menos, Valverde, Rodrigo, Camavinga. Vinícius Júnior não me surpreendeu, já tinha demonstrado esse talento, agora está mais refinado na finalização. Eu diria Rodrigo, Camavinga e Valverde, comentou o treinador. Na atual temporada, Vini Júnior disputou 50 jogos pelo Real Madrid, marcou 21 gols e deu 16 assistências. O técnico adiantou na entrevista deste sábado que o brasileiro não jogará amanhã, assim como Courtois. Ambos ficarão em descanso. A comissão técnica decidiu fazer o mesmo com Benzema, que recebeu dois dias de descanso. Os três voltarão aos trabalhos na terça-feira. Para este domingo, Ancelotti conta com os retornos de Cavajal, Ceballos e Eden Hazard. Ele tem vontade de mostrar sua qualidade. O plano de Hazard é claro, ficar. Um time como o Real Madrid tem muitos jogos. Haverá rotações. Com um elenco mais completo você pode rodar mais, todos podem ter oportunidades. A titularidade é uma grande equipe e é muito complicada, para todos, afirmou Ancelotti. Quem tem contrato encerrando no fim de junho deste ano é o lateral-esquerdo Marcelo. Ancelotti disse que ainda não falaram da próxima temporada e que a renovação vai ser discutida depois da disputa da final da Liga dos Campeões, no dia 28 de maio, contra o Liverpool. Eles sabem qual é o objetivo e como chegar lá, ter concentração, compromisso e intensidade. Isso vale para o jogo de amanhã. Deixa nos comentários que achou dessa notícia. Obrigado por assistir, deixe seu like para ajudar o canal, até mais.